Salve, salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Faleu Cacá e também hoje pessoal pra abrir nossa premiação na Weekend League Brevemente falar aí rapidinho, né, como que foi primeiramente, né, o nosso Weekend League Foi melhor do que a semana anterior, beleza pessoal? Semana anterior eu fui bem mal mesmo Assim, nessa eu também tive dificuldade em alguns jogos, mas Como eu montei esse, eu tô jogando nessa formação aqui, ó Eu tô jogando nessa formação, então eu tô tendo um resultado melhor, entendeu? Porque eu domino o meio de campo Quando o cara joga com uma formação onde ele tem um meio de campo cheio, né Se é uma formação parecida com a minha, onde ele tem um... A intenção dele é ganhar o meio de campo Eu abro, né, coloco lá dois pontas, aí eu coloco o Dembélé que eu tenho aqui, ó Coloco o Dembélé e o Mané, né E o Ramsic no meio Aí, porque eu troco um pouquinho pra abrir o jogo e consegui ganhar alguns jogos assim No segundo tempo eu abri o jogo e aí eu ganhava E aí eu consegui minhas 18 vitórias e depois nem quis jogar mais, mano Porque tá muito chato a Weekend League, velho Pra ser sincero, nesse FIFA aí As primeiras duas que eu fiz, porra, foi muito legal Fiquei ouro 1, quase fiquei Elite Aí na outra eu fiquei ouro 1 também Na outra eu fiquei ouro 2, que eu joguei um pouquinho pior E aí depois que vi a atualização o jogo começou a ficar péssimo, entendeu Ficou muito ruim, velho Pra mim o jogo não tá legal, não só pra mim Pra maioria das pessoas estão reclamando Bom, isso vocês já sabem Então vamos pra premiação, né Nós ficamos ouro 3 Não, isso aqui é mensal, né Foot Champions e Weekend League eu acho que é mensal Ouro 2 Um pacote Foot Champions ouro 2 E um uniforme da EA Isso E semanal ficamos ouro 3 Exatamente, isso mesmo Beleza Aumentou nossas moedinhas ali Esse uniforme aqui, velho Eu já tenho, mano Beleza Tamo classificado, né Pra próxima No caso é amanhã E vamos lá abrir os nossos pacotinhos Engraçado Quando tem 4 jogadores Houverá 81 mais Da seleção de janeiro Tinha certeza que no mês passado Eu tinha ficado ouro 1 Bom E os resultados foram os mesmos Tá O melhor pacotinho aqui é esse Né, são 12 jogadores Ouro e raro Então vamos abrir os mega pacotes Que são os mais lixos primeiro Vamos ver aí se a gente tem sorte de ver alguma coisa legal Pessoal Olha, telão Um telão, cara Incrível Geralmente não vem nada nos mega pacotes de telão Vagueiro francês Mas não presta Não presta Mas pra DME Já é alguma coisa Né, pra DME Já Já ajuda Ou pra vender mesmo, né Vai saber Bastante cartinha de prepara físicos Vai ajudar bastante Vai ajudar bastante Vai ajudar muito mesmo E ver um uniformezinho do Mônaco Aqui, um uniforme bacaninha, cara Legal, legal Vamos aí pro próximo Nunca vem telão dois seguidos, né Nunca acontece Mas lá, vamos lá Óbvio que não, né Óbvio que não ia vir Quer ver que é o Musa Ou o Seu Antônio Ou algum desses assim Bem ruimzinho Do Mônaco Eu desconheço Ó, o Moutinho Dá pra fazer umas coisinhas com ele, né Mil e pouquinho Se não me engano Mas vamos ver se serve pra DME Olha, tirei aqui o O Hazard falso Fake Legal Bastante cartinha de preparo físico Algum de mudança de posição Esse uniforme é muito bom Esse uniforme é muito bonito também Beleza Esse aqui vende Paratex E agora vamos lá, mano Vamos pra esse aqui Doze jogadores Doze raros, né Pelo amor de Deus Um telão E aí vai Telão, boa Pelo menos um telãozinho Vamos ver se vem alguma coisa interessante É espanhol Ixi, mano Goleiro do Napoli É óbvio que não ia ser o De Rea, né Óbvio que não ia ser o De Rea Isso era um fato consumado já Beleza Tiramos aí o Rowals O Reina Via De Marcos Rondon Cedric Cedric Esquerdo Sem seu informe Quem dera que fosse o informe Tudo aí eu vou guardar pra DME E aí vamos pro último, né Que são cartas que a gente não pode vender Mas que são todas da seleção da semana Do mês de janeiro Vamos ver se vem alguma coisa interessante Já apertei o A aqui Vamos lá Quem sabe, né Quem sabe a gente tem uma sorte Parece que não é coisa grande, não Então Não é jogador interessante Isso É bosta, mano Bosta É bosta Louvrain, mano Esse cara ele é muito ruim, velho Não tem noção Por que esse cara ele é ruim, mano 60 de hit Sai pra lá, tio Meu mão real 76 de hit 86 de defesa Só cartinha ruim, galera Só cartinha ruim Nesse mês não tivemos sorte No mês passado eu tirei o DREA 9 e 2 E dessa vez, infelizmente Não tive sorte nenhuma Veio o Baissé Tomás Monreal E Louvrain Louvrain Aqui 60 de hit, mano Impossível, né Impossível usar o cara Pensando aqui, mano Dar uma testada nele Dar uma testada nele Pra Talvez eu vou conseguir vender o meu Zagueiro Vamos ver Vou pensar com calma nisso aí Beleza, pessoal? Minha premiação foi essa Dessa vez não foi boa Infelizmente, né Faz parte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham curtido Se curtiram não esquece de deixar o like Que é importante Beleza? Ajuda bastante No mais isso aí, pessoal Depois aí, deixem nos comentários Quem vocês tiraram aí Nas premiações Eu, infelizmente, não tive sorte Desta vez Mas é assim, né Nem sempre vai ter sorte É isso? Mas no mais isso aí, pessoal Fiquem com Deus Salve, salve Bom final de semana pra todos Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau